Oi galera, viemos aqui comprar mais umas manas aí para a Fofa, para a Tica e para a Pata Fernandinha. Aqui é o aviário. Aí estamos escolhendo o pessoalzinho. Estamos escolhendo as manas, acho que vamos pegar uma pintinha de novo e uma patinha, assim, um bebezinho, assim, ó. Eles estão passando aqui, as crianças, escolhendo. Aqui a gente é na faixa de Taquara, que a gente está morungava, não, morungava ainda não é, é faixa de Taquara aqui. Onde a gente vem comprar as coisas, as coisas, os passarinhos, os tickets. Aqui é a estrada, ó, o interior, gente, ó. Aí aqui tem adiantação, tem mudas. Aqui o trajetório, então, Carlos, não está pedindo. Não, não, não. Não, 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 não. Aham. Essa vez? Aqui, amigas, amigas. Olha aqui, ó, que menino. Vamos ter que ver se é. Se é menino. Muitas companheiras novas para a Fofa, para a Tica, para a Grosso. Ó, gente, estamos escolhendo mais, amigas. Que milho embaixo. Oi, Zadora. Ó, mais gente aqui. Estamos indecisos a escolher. Olha aqui. Ah, que menino. Olha aqui. Olha aqui. Ó, gente. Mais meninas para o nosso viveiro lá. Olha só. Então, tá, beijo para todos. Se inscreva no canal até o próximo vídeo. Tchau, tchau para o pessoal. Olha ali. Olha ali. Olha no céu. Beijo para todos. Vamos ver os amigos novos. Ali, a cinzinha. O quarto, o quarto novo. Que isso? Fernando. Olha lá, pequenina. Lá no canto, olha lá. Né? Todo mundo reunido. Aquela ali é ensopadinha. Essa aqui é com arroz. Essa aqui é assadinha. Outra é na panela. Outra é o fritinho. E aquela lá pode ser aperitivo. O tamanho dela, pequenininho. Isso é bem bom. Tadinha. Olha lá, não. Tá vendo isso aqui na mão aqui? Esse aqui é o tiragosto, ó. Caiu, já não ganhou tudo.